Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês quando eu salvar, como que ele pode redirecionar para a tela de listagem, voltando para a tela de listagem e mostrando o que eu salvei na tela de listagem, ok? Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o seu comentário. Então, na aula passada nós fizemos uma âncora, ok? Só que a âncora, no caso, não vai dar para resolver o problema porque a gente tem um botão de salvar, ok? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu script PHP, eu vou ter que adicionar um comando PHP de redirecionamento, ok? Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar o meu autocompletador para PHP, ok? Eu vou usar um comando chamado location. O location é um comando do PHP usado quando eu quero navegar utilizando o PHP, ok? É, na verdade eu falei errado, né? Eu vou usar o comando header, tá? O comando header. E dentro do comando header, eu passo aqui a propriedade, o header é um comando do PHP para fazer navegação. E dentro do header, eu passo a propriedade location. E no location, eu coloco aqui o símbolo de dois pontos. E depois eu coloco o nome da página que eu quero acessar. Eu quero ir para estado, underline, listar, ponto, PHP, ok? Então, agora vamos testar. No meu banco, eu tenho até o teste C. Vamos rodar, então, a partir do listar, ok? Eu vou aqui, então, no novo. Vou cadastrar o teste D. Vou chamar de TD aqui. E vou apertar o salvar, ok? Agora, percebam que ele voltou para a tela de listagem. E apareceu aqui o teste D. Com isso, agora, pessoal, a gente conseguiu, então, navegar entre as telas de forma bem fácil. Nas próximas aulas, eu vou fazer a tela de visualização, exclusão e edição. E eu vou fazer o uso de âncoras e o header para a gente conseguir deixar nossas páginas mais dinâmicas nesse quesito de navegação. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.